Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E parece que as nossas compras online estão mais uma vez no foco do governo, tá? Depois de taxarem a Xenha, a Shopee, o AliExpress em 90 e... apenas 92% de... não é imposto, é taxa, e quem vai pagar são os empresários, né? Depois de taxarem em 92% esses produtos, eles querem agora regular o e-commerce dentro do Brasil, tá? A gente vai conversar então um pouco sobre esse assunto que eu entendo bastante depois de ter mais de uma década uma empresa aqui dentro do Brasil. É um assunto que eu entendo um pouco, eu quero dar meus dois centavos, tá? Mas antes desse vídeo eu quero passar um ad aqui da GVG Mall que é a melhor maneira pra vocês aí apoiarem aqui o canal comprando chaves de ativação do Windows 10, Windows 11 e também chaves do Office, tá? Os links vão estar aqui na descrição, o cupom PAPA, dá uma olhada ali, vou passar um adzinho de um minuto e a gente volta a falar sobre isso, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo. Então vamos lá, vamos conversar agora então sobre este assunto, tá? Tem diversas notícias, né? Praticamente toda a grande mídia divulgou, né? Que o governo pretende agora regulamentar as entregas de e-commerce, né? Há um tempo atrás eu fiz até uma piadinha numa live, onde eu falei dos empresários metacapitalistas, né? De empresários ultra grandes, de empresas ultra gigantescas que eles pegam e eles querem mais regulamentação, né? Até fiz uma brincadeira falando assim, pra uma Magazine Luiza, pras empresas gigantescas dentro do Brasil, por exemplo, vocês criam uma regra falando assim, não, nós vamos botar a caixa, vai ser um centímetro de grossura para proteger as entregas dos clientes. E aí só as únicas empresas que podem comprar essas caixas são as grandes, tira todos os pequenos do mercado e aí controla, né? Porque é assim que uma sociedade socialista funciona, né? O governo, ele dá ferramentas para os grandes terem grandissíssimos monopólios, porque para o governo controlar a Magazine Luiza, Kabum e as maiores empresas do Brasil, sei lá aí, de e-commerce dentro do Brasil, pra eles controlar poucas empresas é muito mais fácil do que eles controlar dezenas ou até centenas de milhares de pequenas empresas, né? Então eles criam essas regulamentações pra tirar esses pequenos do mercado, né? Destruindo completamente o ganha-pão desses pequenos, e aí o governo pode controlar ali, controlar como se fosse um fantochinho essas empresas, tá? Então tem aí, então, o governo quer regulamentar as entregas do e-commerce, né? E, cara, o texto é sempre aquela palhaçada que eu falo pra vocês, é sempre um texto bonitinho, é pra ajudar o consumidor, é porque tem fake news dentro das caixas. Eles sempre inventam aí uma série de desculpas, né? E aqui tem, ó, após desistir da privatização, o governo quer fortalecer os correios e regulamentar as entregas de e-commerce, olha que louco! Então, tipo assim, o Bolsonaro tinha um plano de privatizar os correios, né? O que eu acho que ia ser lindo, ia ser belo, ia ser maravilhoso, né? Mas o governo aí do amor, né? O governo aí da democracia relativa já desistiu da privatização, obviamente, né? Não pode mais colocar um monte de cabide de emprego lá dentro, não pode fazer mais um monte de maracutaia, não pode mais roubar a aposentadoria dos funcionários do correio que foi roubada pelo PT, né? Tem provas disso e tudo mais, né? Lembra do esquema do Postales? Hoje, boa parte dos salários dos funcionários dos correios são pagos pra cobrir aquele rombo daquele dinheiro que sumiu. Sumiu! Aquele meme do sumiu, né? Então, olha só, o governo quer fortalecer os correios. E como que eles vão fortalecer os correios? Comprando melhores equipamentos, melhorando computadores, sei lá, não, regulamentando as entregas, no caso, piorando pra todo o resto e assim a gente ajuda os correios. E vamos dar uma olhada porque tem coisa bem errada aqui. Para fortalecer os correios, o governo pode regulamentar entregas no e-commerce do Brasil. Tô mostrando algumas fontes, né? Tem ali Tecmundo, tem Olhar Digital, a grande mídia toda divulgou essa brincadeira toda, né? E a gente tem aqui, né? A Gazeta do Povo também. Eu quero mostrar pra vocês porque muita gente realmente botou essas notícias, né? Após desistir da privatização, o governo quer fortalecer os correios e regulamentar entregas no e-commerce. Show de bola, né? Então, bah, que legal. Vamos aí melhorar os correios. Eu não sou nada contra, né? Acho que melhorar o serviço dos correios seria lindo, belo e moral. Eu moro numa cidade pequenininha. Os correios aqui da minha cidade costumam funcionar relativamente bem, tá? Alegando desvantagem... Agora começa a ficar melhor, tá? Agora começa já a ficar melhor. Alegando desvantagens dos correios, governo monta grupo de trabalho para propor regulamentação dos serviços privados de entrega. Qual que é a desvantagem que os correios têm? Pergunto pra vocês. A desvantagem de estar presente em praticamente todas as cidades do Brasil? A desvantagem que eles têm de poder pegar voos prioritários nas companhias aéreas? Quais são as desvantagens que os correios têm? Eu já vou mostrar pra vocês, na verdade, muito pelo oposto. O correio tem uma vantagem e é uma vantagem absurda. Aqui a gente tem... Aqui o que eu queria realmente mostrar pra vocês, tá? Em nove meses o governo Lula fez os correios terem prejuízo de 800 milhões de reais, tá? Então, olha só. Nós temos aqui no governo da estocadora de vento, né? Os correios aqui teve um pequeno prejuízo. Aqui teve um prejuízo de 2,1 bilhão de reais, né? Eu não sei se já tá corrigido com a inflação e tudo mais. Aqui um prejuízo de 1,5 bilhão. Entrou o Temer, deu uma enxugada ali. O pessoal, opa, peraí, né? Não vamos, né? Não vamos, não vamos, não vamos desviar tanto dinheiro. Não vamos ser tão ineficiente. Começou a dar um pouquinho de lucro, um pouquinho de lucro, um pouquinho de lucro. Aqui no Bolsonaro, deu um pouquinho de lucro no primeiro ano. No segundo ano, 1,5 bilhão de lucro. Aqui no terceiro ano, 2,3 bilhão de lucro. Aqui eu entendo, tá, galera? Que esse lucro aqui também foi por causa da pandemia. Foi uma questão de que muita gente utilizou os correios adicionais que não utilizava antes. A gente sabe disso, tá? A gente não é idiota aqui, tá? Então, tem esse aumento, sim, né? Teve esse aumento, sim, por uma questão da pandemia. Mas não deu prejuízo, né? E o Lula, em apenas nove meses aqui, que foi o que foi constatado até setembro do ano passado, já deu 800 milhões de reais de prejuízo, né? E aqui nós temos os números, né? Nós temos os números aqui do lucro barra prejuízo, né? Então, nos anos ali que deu lucro, 800 e poucos milhões, 1 bilhão e 900 milhões, e assim por diante, né? Então, esses dados aqui estão diretamente no site dos Correios. E agora, com o presidente da democracia relativa, né? 800 milhões de prejuízo. E agora eu pergunto pra vocês, né? Qual que é a desvantagem que os Correios têm? Qual que é a desvantagem que os Correios têm? Porque qual empresa privada que pode ter 824 milhões de prejuízo e se manter funcionando? Qual a empresa que pode ter ali, como por exemplo, na época da Dilma, 2 bilhões de prejuízo e continuar funcionando? Nenhuma empresa privada tem essa vantagem. Então, quando o governo fala assim, não, a gente está em desvantagem... Agora, qual que é a desvantagem que os Correios têm que eu realmente não consegui entender? Eu entendo que a desvantagem é contratar um monte de pelego, roubar a aposentadoria dessa galera. Eu vejo que tem impostos demais nas entregas. Eu vejo que tudo isso é uma grande bosta. Eu vejo que os Correios existirem hoje é uma grande merda. Eu já fiz vários vídeos aqui falando para vocês como eu gostaria que os Correios fossem privatizados. E aí, o que eu quero lembrar para vocês é que o Estado sempre vem com esse papinho. Não, mas os Correios estão em desvantagem. Novamente, não é desvantagem nenhuma. O Correio existir hoje é uma vantagem absurda porque eles não precisam dar lucro. Se eles der prejuízo, é basta eles aumentar os impostos para vocês aí de casa, pagarem mais impostos e já era. Eu quero mostrar uma outra coisinha, cara, porque isso aqui é uma coisa que eu deixo salvo. Eu já fiz Wayback Machine, eu já tirei Print Screen, eu já gravei a tela de notícias como essa aqui. Isso aqui é bem para apertar bem a ferida de vocês. Shen anuncia a produção nacional e promete 100 mil empregos no Brasil. Dia 20 de 4 de 2023. Logo, essa notícia vai fechar um ano. Vocês lembram que a desculpa era, nós vamos taxar a Shen e a Shopee e essas empresas aí que trazem essas blusinhas muito baratas para dentro do Brasil? Por quê? Porque nós vamos taxar, mas pelo menos nós vamos criar 100 mil empregos dentro do Brasil. Só não me engano tem uma única empresa dentro do Brasil que tem mais de 100 mil funcionários. Algum banco aí, eu não lembro, talvez eu escreva na tela, tá? Mas, cara, para ter 100 mil funcionários dentro do Brasil, cara, é muita coisa. E esse papinho aqui, e esse papinho foi parecido com o dos Correios agora. Ah, que os Correios têm desvantagens competitivas, é que para a manutenção da democracia, é porque os Correios é uma empresa que é do povo brasileiro. É do povo brasileiro, mas a última vez que eu fui lá enviar uma parada eu tive que pagar para enviar. Agora vem o Lula e fala assim, não, a Petrobras não precisa pagar dividendos porque o petróleo é do povo. Eu não sei, a última vez que eu fui encher o tanque do meu carro deu 353 reais para encher o tanque do meu carro. Então, talvez esteja, eu botei, eu sei, eu botei gasolina aditivada, né? Talvez eles estão colocando gasolina aditivada com amor, né? Com democracia relativa. Talvez seja isso que eles estejam colocando na minha gasolina, tá? O que eu quero dizer para vocês, cara, é que qualquer tipo de regulamentação, né, eles querem fazer o quê? Eles querem piorar para todos os outros, né? Eles vão com certeza, absoluta, piorar para todos os outros. Porque, cara, só para vocês terem uma ideia, eles vão ir atrás do mercado livre nessa brincadeira, porque o mercado livre, há alguns anos atrás, eles utilizavam única e exclusivamente os correios. Hoje, se tu compra uma coisa no mercado livre, praticamente já não vem mais correios na tua casa entregar. Vem transportadoras. Então, a iniciativa privada resolveu um problema. Porque tu comprava uma coisa no mercado livre, e eu era desses, eu deixava de comprar no mercado livre, porque eu sabia que o meu produto ia demorar de 3 a 15 dias para chegar em casa. Hoje, tem coisas que eu compro no mercado livre, cara, que eu recebo de um dia para o outro. E eu moro numa cidade, estância velha, a 45 quilômetros de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Tem coisas que eu recebo de um dia para o outro. Então, não foi engrandecer os correios ou ajudar os correios que fez com que essa entrega fosse mais rápida, fosse agilizada aqui. Porque, cara, eu não gostava do mercado livre. Eu não gostava, até poucos anos atrás, eu não utilizava o mercado livre para nada. Por quê? Porque eles utilizavam os correios. E como tudo que eu comprava praticamente vinha de São Paulo, e eu sabia que demorava 7, 8, 10 dias para entregar uma coisa para mim, um cabo, cara, uma coisa simples, tá ligado? Uma pendrive, uma pendrive demorava 10 dias para vir em São Paulo. Eu falava, não, vou comprar na Amazon, vou comprar, porque a Amazon não usa os correios. A Amazon usa em empresas privadas, né? E os correios resolveu o problema. Os correios botou ali já de log, botou Braspress, botou aquela loja, log que tem. Cara, tem um monte de empresas ali, tá ligado? E sempre tu pode escolher, eles botam ali a entrega que vai ser a empresa mais rápida para ti. E eu morando nessa minha cidade, tem coisas que eu comprei em um dia e foi entregue no outro dia, cara. É uma coisa realmente fantástica, tá? Então, tipo assim, com certeza agora o governo vai vir com diversas sugestões para piorar para todos os outros, para piorar para o mercado livre, para piorar para a Amazon, para piorar o mercado para esses outros, para ajudar os correios, né? Vale lembrar que nós temos uma outra narrativa rolando aqui, desde o ano passado para esse, falando que o desemprego nunca foi tão baixo, né? E basta vocês fazerem uma pesquisa super rápida no Google aí, que vocês vão ver que o governo criou 600 mil empregos, né? O governo ali pegou quase 700 mil funcionários públicos, né? Então todo mundo que perde, se você perdeu o seu emprego, ou conhece alguém que perdeu o emprego, esse pessoal perdeu o emprego, mas olha só, olha que legal, agora tu vai poder arrumar um outro emprego para pagar o salário de um funcionário público que foi contratado pelo Lula e o Estado está ficando cada vez mais inchado. Eu não tenho outra explicação para dar para vocês, eu vejo que nós estamos nitidamente indo para o caminho da argentinização aqui do Brasil. Não vai ser venerialização primeiro, vai ser a argentinização, onde o Estado fica tão grande, o Estado fica tão inchado, o Estado tem tantos benefícios e tantas coisas, que ele acaba se tornando maior, o carrapato acaba se tornando maior que o hospedeiro. Não vai ter pressão de dinheiro, não vai ter arrecadação de imposto que vai fazer suprir essa necessidade de tanto funcionalismo público dentro do Brasil e tanta regulamentação aí do e-commerce, regulamentação das redes sociais, regulamentação em cima de regulamentação, censura em cima de censura e assim por diante, né? E vai chegar um ponto que mesmo toda arrecadação do Estado não vai suprir as contas dessa galera. E isso faz com que eu não consiga ver um cenário diferente do Brasil de desgraça econômica para os próximos anos. Compre dólar, compre bitcoin, dolarize seu patrimônio e tire... Já que você não consegue sair do Brasil, tire o seu dinheiro do Brasil de uma forma ou de outra, tá? Porque eu não vejo outra saída a não ser a desgraça econômica completa desse país. Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.